Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com 300 dólares. E, mano, hoje a gente está aqui mais um dia para testar aí caixinhas. Vou fazer batalha de caixas. Não me decidi ainda, mano. O que eu vou fazer hoje, cara? Na verdade, eu sei, guys. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos abrir 300 dólares na caixinha do Cyberpunk. Eu acho que essa é uma caixinha que eu nunca testei. E eu já dropei uma vez essa shadow dessa caixinha, mano. Então, quando estava mais barato essa shadow aqui. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 300 dólares nessa caixinha hoje aqui. Vamos ver se essa caixinha da Cyberpunk compensa ou não. Já vi muito inscrito falar. Abre Cyberpunk porque ganhou profit nela. Já vi muito inscrito se ferrando nela. Claro, depende da sua sorte. Mas essa parece ser uma caixinha boa ou ruim, cara. Tipo, dependendo totalmente da sua sorte. Vamos abrir então muita dela e vamos ver. Cara, ela tem Icarus Fio, Faka, Simov, Hyper Beast, Imperatriz, Hypnotic. Uma caixinha de 2 dólares, cara, é bom isso, né? É bom e ruim porque a chance de vir é pouca. Mas se vir também você está rico. Tem Guardian ali, legalzinha. Torque. A partir da Guardian ali já paga. Ah não, tem aquela Amber Fade ali no meio. Mas a partir da Guardian praticamente já tudo paga. É, por enquanto não. Vai dar para a gente abrir muitas. Vou abrir em modo rápido, em modo lento. Ó, 7,84. Vamos ver, a gente começou com 300 dólares. No final tem que ter mais do que 300 aí. Ou melhor, mais do que o bônus ali. Para esses 300 dólares, se você depositar ali 220 com o bônus, se não me engano, chega a 300. Daqui a pouco a gente vai ser ponta. Vamos ver, não. Não, vamos ver. O que vem agora? O que vem agora? Tá, deu ruim. Headgun. Por enquanto está dando bastante ruim, cara. Nada, eu quero ver se pelo menos uma arma cinzinha legal a gente ganha aí. Uma C-Move, uma faca. Umas duas Imperatriz, uma Hyper Beast. Foi o Guardian. A C-Move ficou do lado. Não. Não, nada legal por enquanto. O que vem agora? Vamos ver o que vem agora. Harloon, Headgun, Headquartz e Wings. 13 dólares. Não. Franklin, Stiflin, Abyss. Não. Stiflin, Amber Fade. Não. Xinglu, 6 dólares. Franklin, Franklin. Guardian, Abyss. Por enquanto, nada muito... Opa, veio uma Chameleon. Chameleon já é interessante, cara. Já é uma skinzinha legal, interessante. 6.67. É, legal. Vamos pegar e vamos vender. Vamos abrir de novo. 2.2. Não. 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 Nada. É, Profit, mas nada de bom, velho. Nada. Eita, mano. Realmente, parece que não vai vir nada de bom nessa caixinha pra gente, cara. Já, eu acho que a gente tá no prejuízo grande, velho. Porque quando foi Profit, foi Profit em cima. E quando deu prejuízo, foi prejuízo grande. Então, a gente tá no prejuízo grande, sim, velho. Olha lá. Não. Nada. Na última, será que vem? Na última? Quantos? Mano, começamos com... É, cara. Ah, se for contar ali dos 300, porque a gente... Você depositando aqui com o código amigo aqui, 40%. Você teria ali 220, ali se teria 300, certo? Então, se fosse pelo depositado, estaria no Profit de 7 dólares, mais o brinde ali, que seria uma skin de 300 reais, 250 reais ali. Então, estaria no Profit, estaria no Profit. Mas, mano, claro que você não vai abrir 300 dólares numa caixinha de 2, né, mano? Então, isso daí foi um teste pra testar a caixinha mesmo. Tem hora que ela deu Profit, tem hora que ela deu prejuízo. Se fosse contar com o bônus, ela deu mais Profit do que prejuízo. Se fosse contar sem o bônus, ela deu mais prejuízo, beleza? Então, cara, foi uma caixinha... Minha dica, vai abrir essa caixinha e abre umas 4 no máximo. Não abre mais do que isso, não. Não tem porquê, tá ligado? Essa caixinha não foi feita pra você abrir muita dela. É uma caixinha pra você abrir ali. Se você der sorte, você sai com alguma coisa muito boa. Se você der azar, você sai com alguma coisa muito ruim, entendeu? Então, não tem porquê. Tem outras caixinhas melhores, eu acho, cara. Tipo, Space... A JetFuck Show saiu do site. Tem a Eurovision, que é um pouquinho mais cara, só que é uma caixinha que eu gosto muito mais. Ela... É um pouquinho mais cara. É 1,70 mais cara, se eu não me engano. Só que eu gosto muito mais dessa caixinha. É 1 dólar mais cara. Pra mim, ela é muito mais balanceada. É uma caixinha que em breve eu vou trazer também, eu testando pra vocês. E é uma caixinha que eu gosto bastante, cara. Mano, basicamente é isso. Esse teste dessa caixinha aí, velho. Não deu muito bom. Não deu muito bom, mas... É pra deixar vocês cientes aí. Eu vou fazer o testando em cada caixinha do site, beleza? Já fiz antigamente essa série, mas as caixinhas atualizaram. Muitas caixinhas mudou. A gente vai estar fazendo em todas as caixinhas do site esse teste aí. Beleza? E vamos ver aqui, manos. Block art elemental. Conte o Zray. Comiste o Drago. Deu ruim. E mais 4. É. Hoje a gente terminou no prejuízo. Mas não acontece, né? Fazer o quê? Tem nem todos os dias se ganhando. Mas é isso, manos. Quem gostou daquele vídeo, deixa aquele like, se inscreva. Boa sorte no sorteio aí. É, nóis. Valeu. Utilizei o código.